Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje não é sobre passo a passo. Eu vou mostrar um pouquinho dos materiais que eu comprei para os meus artesanatos, para produzir laços, chinelos bordados, pulseira e muito mais. Eu quero mostrar tudo que eu comprei e quanto eu gastei para começar o meu negócio com artesanato, né? Eu saí do meu antigo emprego e agora eu vou focar somente nisso, né? Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele joinha e se inscrever no nosso canal. E se vocês é novo, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz e eu sempre estou trazendo passo a passo aqui de tudo o que eu aprendo, né? E trago aqui para vocês, tá? Aprendendo também, assim como eu, que é iniciante. E é isso aí, espero muito que vocês gostem e bora lá para o vídeo. Ó, gente, coloquei todos os materiais aqui, ó, que eu comprei na mesa para mostrar tudo detalhadinho aqui para vocês. E eu vou começar por esse chinelo aqui, que são encomendas, né? Número 36, no amarelo e no laranja 36 também. São encomendas de chinelo bordado, né? E daí junto eu já comprei as pérolas que eu vou precisar, né? Na amarela, branquinha. E são pérolas número 6, número 6, 6. A maioria é número 6 e número 8, que eu gosto de trabalhar. E essa daqui que é número 8 para mim fazer a traminha francesa. E comprei também a linha de nylon, né? Número 35, que eu gosto de trabalhar. Para mim está bordando o chinelo, porque o meu já está acabando. E daí os valores, que nem aqui, o chinelo no caso eu paguei 18, 18 reais e 50 centavos, tanto no amarelo quanto no laranja. E daí assim, as pérolas eu paguei 4,15, está variando de 4, 3 e pouco, né? Essas daqui que eu comprei. Aí tem outras cores também, né? Que é na cor rosinha, no pink, no roxinho, número 4, a craqueladinha para mim fazer, as florzinhas. Essa craqueladinha está um pouquinho mais caro, 4,95. Esses daqui eu comprei para fazer pulseirinha. Aí eu comprei vários dele para fazer aquele, não sei como que fala, é stripfone. Sabe aquela correntinha que fica grudado na beiradinha do... Vou deixar aqui na foto para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, porque às vezes pode ser que tenha pessoas que tenham dúvidas, assim como eu também. Vou deixar aqui para vocês verem, né? E para fazer pulseirinha também, né? Que está usando bastante lacinho, kitzinho, que vem junto com a pulseirinha. E daí está variando também os valores, ó. De 3,95, 3,85. Assim, ó, florzinha também, 3,65. Assim, estrelinha, não tem um valor, não sei dizer quanto mais ou menos, mas está essa faixa de 3 e pouquinho também. Essas daqui também, ó, tudo para fazer pulseirinha. Tudo na faixa de 3, que está sem preço. E aí também aqui, eu tinha comprado, também comprei esse fio de silicone, ela estica. Ó, ela estica para fazer pulseirinha. E aqui com uma mão está difícil, né? Mas eu sei que, ó, ela estica. Então, você só aplica a pérola dentro, passa o fio por dentro da pérola. E depois é só encaixar no braço, né? Não lembro também o preço, mas, se eu não me engano, estava bem em conta também. Eu acho que é 4, até 4 reais, se eu não me engano, um rolinho. E, voltando lá, né? Daí tem as perolas para fazer as pulseirinhas, que eu comprei. Os apliquezinhos em florzinha, ó. Esse daqui mesmo, paguei 3,90. Esse daqui também, ó. Essas florzinhas para enfeitar o laço, que é florzinha de rococó, que fala. E paguei 6 reais, um pouquinho mais caro. Os pomponzinhos também, ó. Que sai bastante para eu me colocar nos laços. Comprei de várias cores, ó. Queria colorido, mas não tinha na loja. E eu teve que comprar uma de cada cor. E o preço... Aqui não vai ter preço, aqui tiraram o preço. Mas o preço está variando de 3, 4 reais. Assim também, ó. É tipo um chatãozinho para colocar no meio do laço que eu comprei, ó. Tá vendo? Aí eu comprei em várias cores. Rosinha. Comprei em verde. Essa branca também que está linda. Aqui também, ó. Esse azulzinho que está lindo. Eu vou mostrar um trabalhinho que eu fiz aqui. Aplicando no arquinho e na presilha. Ficou perfeito. Eu vou pausar aqui e mostrar para vocês. Ó, gente. Esse aqui é um dos trabalhinhos que eu fiz com essa pedraria. Esse chatãozinho, ó. Coloquei assim na presilinha. Que você pode estar fazendo assim, ó. Olha os pomponzinhos também. Que você pode estar fazendo. Colocando na presilinha. O strass para vender em kitzinho, ó. O pessoal sempre gosta. E o kitzinho é assim. Eu vendo a 15 reais, ó. Bem em conta. As presilinhas você pode fazer tanto na maior quanto na menor. E fica assim, ó. Bem bonitinho. Kitzinho. E daí eu apliquei também essa pedraria aqui, ó. No arquinho. Olha que luxo que ficou também. Você pode estar vendendo aí um valor de 20, 25, 30. Dependendo da sua cidade. Então, olha que lindo que fica. Esse tipo de pedraria. Fica perfeita. E é isso aí. Vamos continuar aqui. Aí, gente. Eu comprei também esses apliques assim, ó. Para colocar no meio do laço. Ele é emborrachadinho, ó. E eu queria daquele em biscuit. Mas não achei aqui na minha cidade. Geralmente a gente acha só pela internet. Pelo Mercado Livre. Então, eu comprei vários. Esse de ursinho. Esse de sorvetinho. Esse daqui. Agora eu não lembro como é que fala o nome. E olha pra você que luxinho que são. Uma gracinha. Cada um deles eu paguei dois reais. Dois reais em cada um. Mas fica muito lindo. Muito lindo. Valoriza muito o nosso trabalho. E a mesma coisa essa florzinha também, ó. Você pode estar colocando como aplique. Fica lindo, perfeito, maravilhoso. E aí, vamos para as fitas que eu comprei. As fitas que eu comprei. Na verdade, eu só comprei essa verde aqui de cetim. Porque o resto é tudo gorgurão. Gorgurão, eu acho que deixa melhor, né? O nosso acabamento. Fica bem melhor o nosso trabalho. Com mais qualidade. Então, eu comprei assim, ó. Nessas cores. Que é o que mais sai. Rosinho. Esse tomzinho é o que mais sai. Mais estampado também. Estampado eu comprei essa só de frutinha. E essa aqui de lápis, né? Que agora tá voltando de novo as voltas às aulas. E esse aqui, ó. As crianças sempre gostam, né? Porque tem o desenho do lapizinho. Aí você pode colocar um apliquezinho de lápis. Aqui eu esqueci de comprar. Mas você pode estar colocando um apliquezinho de lápis. Também desses de emborrachado. E daí eu comprei, ó. Nessa cor aqui. Uma corzinha mais rosê. Não sei como é que fala. Roxinho, sabe? Esse daqui é tipo daqueles jeans que fala. Rosa. E cada uma delas. Se eu não me engano. Ela já vem assim no pacotinho fechado. Ó. Pacotinho fechado. E ela tem 10 metros. Se eu não me engano. Não, perdão. 5 metros. E o valor dela. Saiu 10. 10, 10 e pouquinho. Cada rolinho desse daqui, ó. Tá vendo? E daí eu comprei uma de cada. Essa daqui, se eu não me engano. É um pouquinho mais caro. Aí eu comprei, ó. Todo pacotinho fechado. E vem assim, ó. De várias cores. Essa estampa xadrez também. Tá um arraso. Tá muito linda essa cor. Essa daqui tá em tie-dye também, ó. Super, super linda. Essa daqui em jeans mesmo. Ela parece que é totalmente até a cor jeans mesmo, ó. Eu vou ver o que eu faço com ela. Que modelinho que eu vou fazer. Comprei na branca também, gorgurão. Essa daqui brilhosinha. Também, ó. Pra fazer um trabalhinho pra ficar um pouquinho mais chique, sabe? Fazer aqueles laços bem lindos, né? Pra quando a criança vai numa festa. Assim também, ó. Rosinha em forma de jeans. Então, foi nessa faixa que eu paguei. De 10, 10 e pouquinho. Todos esses rolinhos de fita. Ela já vem todos assim. Só essas daqui que é um pouquinho mais barato. Que eu não tô lembrada agora quanto que eu paguei. Aí, eu comprei assim, né? Pra fazer o acabamento do meio da nossa fita. Se eu não me engano aqui, aquela tamanho menorzinha. Número 1. E essa daqui também, ó. Que é um pouco menor do que essa. Que é a número 9. Ela é um pouquinho menor. Olha que linda. Essa cor também é um arraso. Comprei a número 1 também. Pra colocar no meiozinho, ó. Na cor preta. E na cor branca. Aí, também a fita de cetim. A única fita de cetim que eu comprei é essa. Porque eu não achei verde na gorgurão. E daí, eu tenho uma encomenda pra fazer. E a cliente pediu na cor verde. Então, eu comprei assim. Comprei 4 metros. O metro tá 1,30. E aí, também aqui tem alguns materiais que eu comprei. Arquim, que eu tô sem também. Eu já comprei. Vamos ver aqui. Comprei 3, 6. Comprei 7 arquinhos. E comprei essa daqui também, ó. 3 de ferro. Aí, eu encapo pra tá fazendo ela. Essas embalagens também que eu gosto de colocar. Nos meus produtos, ó. Vou mostrar aqui quando eu coloco, como que fica. Ó, pessoal. Eu gosto de colocar assim, ó. Tudo que eu faço, aí eu coloco aqui, ó. Engancho ela aqui nesses... É... Você pode... Você mesmo fazer com papel cartão branco. Pra tá colocando e depois colocar na embalagem, ó. Pra ficar... Pra valorizar mais o nosso trabalho. Porque a embalagem também é muito importante nos nossos laços. E fica assim, bonitinho. Ó, esse kitzinho que eu fiz aqui, ó. Tanto pra menininha amarrar cabelo de menininha, quando tem pouquinho cabelo. Quanto pra pet shop também. Dá pra vender. Eu vendo o parzinho é 4 reais. Olha que bonitinho. Aí... Comprei uma cola, porque a minha também tá acabando. Essa cola pega mil aqui. É uma cola ótima pra se trabalhar. Comprei também... Eu vou começar a fazer pulseirinha, igual eu mostrei ali pra vocês. Algumas pérola que eu comprei, né. E também eu já comprei esse daqui, ó. Pra fazer pulseirinha. E fazer a correntinha do celular, né. Que é... Não sei como que fala. Se é stripfone. Acho que é stripfone, se eu não me engano. E aí eu comprei uma de cada cor. Variadas, ó. Rosinha. Aí eu comprei um metro de cada. Agora eu não me lembro. 40 centavos, lembrei. 40 centavos cada metro. Isso daqui é bem conta. Aí eu comprei um metro de cada. Corzinha. Também comprei esses... Essas cordinhas aqui, eu vou deixar aqui. Eu vou tentar deixar aqui pra vocês. Mostrando pra que que... Pra que que eu comprei. Pra fazer que eles... Na presilinha... Que eles apliquem na presilinha em forma de pirulito. Aí eu vou colocar aqui. Que eu vi... Eu sigo bastante gente no meu Instagram. E eu vi as laceras lá tudo fazendo. Então, eu achei muito interessante fazer. Eu acho que vai vender bastante também. Aí eu comprei essas cores aqui pra eu fazer um teste, né? Pra ver como é que vai dar. Se vai dar certo. E por fim... Algumas meinhas, né? Essa pra encomenda, né? Que é pra eu fazer junto com essa fita verde aqui. E comprei uma roxinha, uma rosinha. Que é o que mais sai. Que o pessoal gosta bastante de rosa, roxa. Porque eu já tenho algumas ali. Então, eu só comprei... Hoje eu só vim mesmo pra mostrar todos os materiais que eu comprei. Aí no total de todos esses materiais aqui, ficou quase 400 reais. Eu vou mostrar aqui pra vocês a notinha certinho do valor de todos esses materiais aqui, ó. Tudo que eu comprei hoje. Aí eu vou começar a produzir bastante, né? Pra tirar o que eu gastei, mas o meu lucro. Ó, gente. Voltei aqui. Eu comprei em dois lugares. Uma das lojas e eu paguei no total 303. Olha aqui, ó. Valor total 303. Então, tá toda a descrição aqui, ó. Fita, tal, tal, tal. E todo o valor certinho de tudo que eu gastei. Ah, e também tem um palitinho aqui. Ele pega strass. Esse daqui, ó. Ele pega pérola, pega strass. Ó, ele é um palitinho assim, que eu também comprei. E tá aqui, ó. 1,50 foi pago, ó. Palito, pega strass. 1,50. Então, esse foi o valor de uma das lojas. E aí eu passei em outra loja também, porque não teve todos os materiais que eu precisava numa loja. Daí eu fui em outra. E esse foi o valor. Total 83,60. Então, no total deu quase 400 reais no tudo, né? Então, eu vou produzir bastante laço. E tentar vender aí nas lojas, né? Porque agora eu tô trabalhando somente com isso. Então, tava totalmente sem materiais. Eu vou mostrar aqui minha caixa pra vocês. Que eu estava totalmente sem fita pra mim fazer. Tava acabando já. Porque eu tenho um estoquezinho ali, ó. Ó. Aqui nesse canto. Não reparem essa parede que tá toda suja. Eu vou... Eu vou mais pra frente colocar um papel de parede. Ali também tá bem feio ali naquele cantinho. Mas, enfim. Esse não é o assunto agora. É falar sobre os materiais que eu tô tendo aqui. Então, daí como acabou. Eu só tenho esses daqui a pronta entrega. Bem pouquinho, ó. A pronta entrega que eu deixei aqui. Só falta embalar. As faixinhas. Algumas faixinhas também, ó. Que eu fiz a pronta entrega. Só falta embalar também. Alguns arquinhos que eu tenho são só esses daqui. Alguns lacinhos pra pet também. Que eu deixei aqui nessa parte. Também faço embalagem ali pra presente. Sacolinha. Alguns trabalhinhos de chinelo bordado que eu fiz também. Eu só tenho esses daqui a pronta entrega. E aí eu já fiz esse daqui, ó. Faltei esse daqui também pra mim terminar. Já comecei a fazer outro também. Esse aqui, na verdade, eu já terminei. Esse daqui que falta terminar, né. Eu comecei a fazer. Só fiz esse lado aqui. Então, eu vou viajar. Já vou levar bastante comigo, né. Vou comprar uma caixa pra mim. E vou colocar tudo que eu fiz. Só pronta entrega pra mim levar, né. A gente vai viajar aonde a gente for. A gente tem que levar o nosso produto pra tentar vender o máximo. Então, é isso aí, galerinha. É isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo não foi de um vídeo de passo a passo. Mas sim os materiais. Pra mim começar a produzir bastante. Como eu só vou trabalhar somente com isso. Igual eu falei no começo do vídeo. Então, teve que comprar bastante materiais que eu estava sem. Ó, falei pra vocês. E essa é a minha caixa, ó. De fitas. Que eu só tinha isso daqui de fitas. Essas cores que tem aqui. Que sobrou nem sai tanto, ó. Aí eu tenho essas daqui, ó. Restinho de fita. Tá uma bagunça aqui. Não reparem. E aí eu precisei comprar mais. Pra me dar continuidade ao meu trabalhinho, né, gente. Produzi bastante. É isso que importa. Bom, e é isso aí, gente. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.